Por favor, estou com três placas de Moto Edge 30, mas ela não tem esquema elétrico em nenhuma ferramenta. Um fica reiniciando, o outro não funciona o Wi-Fi, um liga, um, dois minutos e apaga. Cara, isso é bem relativo, não tenho como dizer para você assim, o que está reiniciando é isso. Ah, o que está sem funcionar o Wi-Fi é aquilo. Não, todos os casos aí você vai precisar analisar, certo? No caso aqui desse que está com falha do Wi-Fi, você tem que verificar o sintoma, verificar se ele ativa o Wi-Fi, se não ativa, se ele fica buscando rede e não acha, se ele acha a rede, mas ele desconecta, se ele mostra as redes, mas não conecta. Então, tudo isso tem uma questão de sintomas, certo? Baseado no sintoma que a placa tem, a gente mais ou menos sabe o que pode encontrar ali. Então, você vai ter que verificar as alimentações para esse circuito, se tem frequência chegando para ele. São coisas básicas que você não passa nem cinco minutos para fazer a medição, porém tem que ter um conhecimento técnico para medir, certo? Não adianta sair tirando o componente da placa, achando que é isso, achando que é aquilo, só por intuição. A gente, no caso aí, deveria verificar, só que não tem esquema elétrico. Então, vamos lá, se não tem esquema elétrico, como é que se trabalha nesse aparelho? Nem todo aparelho que não tem esquema elétrico, dependendo da falha, às vezes não dá para reparar, beleza? Deixar bem claro aqui, porque tem coisas que realmente não dá para reparar. Aí você vai ficar pobre por conta disso, ou vai ficar rico por conta de apenas um ou dois aparelhos que não dá para reparar? Não, a gente segue o jogo, deixa o aparelho para lá e segue-se o processo, certo? Mas nesse caso aqui, é só encontrar o CI de Wi-Fi, né? O aparelho não está funcionando no Wi-Fi. O Wi-Fi é muito simples de ser achado, sempre fica nas orelhinhas ali da placa, né? E ele tem o nome, o CI, ele tem o nome de WCN. Então, você pode tirar as blindagens da parte de cima, procurar por um circuito integrado com o nome WCN, que você vai poder estar encontrando. E por mais, aí você pode pegar lá, não sei, que está com WC, né? Aí você pode pegar, colocar WC8563, coloca isso no Google que vai mostrar lá. CI, wireless, Wi-Fi, papapá, papapá. Então, você já sabe que é aquele componente ali responsável pelo bloco do Wi-Fi. Aí você pode encontrar uma outra placa sucata, trocar ou fazer um rebalho no componente para ver se o problema vai ser resolvido, certo? Isso aí é uma forma de você resolver. Ah, o outro aparelho, o outro aparelho fica reiniciando. Se está reiniciando, a primeira coisa é passar software. O aparelho reiniciando, software. Ah, para ser software não resolveu, o segundo passo é verificar se tem curto ao redor do PMIC. Ah, mas não tem o esquema elétrico. Não precisa de esquema elétrico para verificar um curto ao redor do PMIC, certo? Não precisa de esquema elétrico. É só pegar a sua escala de continuidade e ir lá verificando. Quem bipar ali, você vai ter que ver se é malha de baixa resistência ou não é. É malha de baixa resistência. São as linhas de bobinas, por exemplo, certo? Então, encontrou uma linha ali de bunk, está bipando dos lados, você tem que ver a baixa resistência. Se é baixa resistência ou se é curto. Curto, ele vai ser sempre zero ou próximo a zero. Ah, está dando uma resistência lá de 18, 20 ohms, por exemplo. Isso aí é baixa resistência. Agora, curto-circuito é zero ou próximo a zero, ok? Então, curto, por exemplo, em uma malha de moldem, de baseband. Inclusive, a gente fez até um vídeo aqui ao vivo uma vez, com uma falha, não lembro mais do aparelho, que estava com um curto no moldem, certo? E por conta desse curto no moldem, o aparelho estava travado na logo, às vezes reiniciava. Então, se você tem um aparelho que está reiniciando e tudo mais, verificar ao redor do Power Management pode ser uma falha por lá também. Aí pode ser falha de CPU, pode ser falha de hard brick, pode ser diversas falhas. Mas aí você vai ter que fazer uma verificação, eliminar hipóteses. No caso, tirar a memória fora, fazer uma reprogramação dessa memória ou um rebalho nessa CPU, seriam as coisas que se deveria fazer em caso do aparelho que não tem esquema elétrico, certo? Então, se eu tivesse com esse aparelho na bancada e se realmente valesse a pena reparar ele, o que eu faria aí era justamente verificar curto ao redor do Power Management, tirar essa memória fora, reprogramar na boxe, voltar ela de novo para ver se resolvia o problema. Ah, não voltou, está do mesmo jeito, rebalha na CPU. Então, tem inúmeras coisas que podem ocasionar essa falha. Mas não vai ser falha de bunk, alimentação do Power Management não vai ser, frequência não vai ser. Então, a gente já elimina diversas falhas aí de inicialização, seguindo apenas em um ponto de, por exemplo, uma malha de barramento I2C. Se tiver uma malha de barramento I2C lá no IFP-MIC com problema, o aparelho vai ficar reiniciando. Se você pega um barramento controle lá do módulo Bluetooth Wi-Fi, com falha, com solda fria, o aparelho pode ser que reinicie, principalmente se for Exynos, processador Exynos e Qualcomm. Dá muito isso, ele fica reiniciando quando tem aí uma falha de comunicação com algum circuito integrado. Então, ele procura o circuito integrado, não acha, reinicia. Procura o circuito integrado, não acha, reinicia. Então, ele acha os circuitos integrados a partir do barramento I2C, certo? Então, a partir do momento, quando você liga o aparelho, a CPU, ela se comunica através do bloco GPIO, que é o modo de comunicação com os periféricos, os circuitos integrares da placa, e através dos barramentos I2C, ele extrai dados, ele pergunta, faz algumas perguntas digitais, é claro que são em bits, ele acaba se comunicando ali, extraindo e recebendo dados. Ele vai perguntando a um CI, ó, tá bem aí, tá tudo ok? Tô. Então, beleza. E tu, PM, tá bem? Tô. E tu, WTR, tá bem? Tô. Então, ele vai se comunicando com todos os CIs ali e entra na placa. Por isso que ele fica na logo, né? O aparelho, quando você liga ele, aquele momento que ele está na logo é o momento de bootstripe, é o momento que a CPU está se comunicando com diversos componentes ali. Se tiver uma fala de comunicação, a CPU pode, sim, reiniciar o aparelho e ficar nesse loop. Certo, pessoal? Então, tem que ter esse cuidado aí. Em questão aí de ligar e depois se desligar, né? Esses aparelhos aí, principalmente aparelhos da Motorola, dá muito problema de bateria. Então, troca essa bateria, né? Primeiramente aí, troca essa bateria para ver se não é a bateria, né? E verificar curto também na placa, curto ao redor do Power Manage, de ver se algum componente aquece muito na placa, né? Sem que seja CPU e PMI, que são os dois componentes que aquecem naturalmente, né? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri